Muito boa tarde para você que se liga no canal do Júnior Botafogo Aqui quem fala é o Júnior Clemente Eu peço a você que não é inscrito no meu canal, se inscreve aí E deixa o like no vídeo que é muito importante também Olha rapaziada, quando batermos 3 mil inscritos aí Vou estar montando o cenário aqui do canal Vai ser bacana, cada vez mais crescendo Seguimos batalhando, tamo junto Um dos candidatos na Botafogo, S.A. Apresentou um banco europeu, um possível investidor O Banco da Holanda, ele apresentou de um vídeo Que vai estar passando aí para vocês Por retorno a nossa grande grife Botafogo Ao cenário mundial Pensamos com muita convicção De que podemos fazer isso acontecer É fácil, o Botafogo ajuda Sua tradição, a sua imensa massa torcedora apaixonada Que é uma verdadeira religião Somos únicos Ninguém se compara conosco E hoje, como botafoguense Acima de tudo Como um torcedor de arquibancada Como aquele que realmente quer se doar Ao que pode ao Botafogo E também na qualidade de sócio proprietário E conselheiro do Botafogo de futebol e regatas Venho hoje com uma espetacular notícia Escutamos aí ao longo de um ano Algumas pessoas falarem sobre o S.A. Que a S.A. vai sair Que a S.A. vai acontecer Estamos há um ano Disso fez com que eu E o grupo com que nos apoia Adotássemos as medidas efetivas Práticas Com a finalidade, sim Exatamente De fazer acontecer O que o Botafogo precisa ter Pois bem Nobre e digno e apaixonado Torcedor botafoguense Hoje eu tenho a honra De apresentar A carta O memorando de entendimentos De intenção De um banco mundial Alanta Banco de investimentos Disposto A atender ao Botafogo A sanear todas as despesas Do Botafogo E produzir Os investimentos necessários Para que a gripe do Botafogo Possa retornar E a Alanta Ela vem Hoje Se apresentar ao Botafogo Por nosso intermédio Cuja finalidade Exatamente Consiste Na grande gripe Que se chama Botafogo de futebol e regatas E hoje temos um parceiro De natureza mundial Um banco de investimentos Tudo o que queríamos Não ficamos aqui no discurso Que hoje a SA sai Que amanhã sai Que eu vou apresentar Que tem investidor Que devemos Investir com o CNPJ Que agora é investidor Não, não fizemos isso Nossa proposta é séria Nossos propostos São definidos São bem delineados Nossa proposta E o nosso propósito Acima de tudo Se chama Botafogo de futebol e regatas E querido torcedor amigo Seremos campeões Vamos ser campeões brasileiros Vamos ser campeões da Copa do Brasil Essa ousadia Que hoje alguns chamam Deveria ser norma Deveria ser rotina Mas nós vamos recuperar Essa autoestima Do nosso aguerrido Amado E sobretudo Merecedor Torcedor botafoguiano O meu canal aqui Não vai ter Digamos que Nenhum partido Então quero saber A opinião de você Torcedor botafogo Comente no vídeo aí O que vocês acham Das palavras Do Valme Machado Candidato A presidência do botafogo O dano de assunto Paulo Torre Raza de elogios A Salmo Calou É questionado Falar como O Paulo Torre Concordei com tudo Que ele falou Sobre o Salmo Calou Salmo Calou Chega É titular Tava treinando Tem condição física De jogo Provavelmente ele tem Então O Botafogo Seria excelente O jogador de pontas Ele na direita O Zinic na esquerda Pedro Arruda Centro-Avanque Então esse ataque O Botafogo Seria um belo ataque Pro Brasileirão Em 2020 Então é questionado Realmente A qualidade Do Marquinhos No ator Que jogou Copa do Mundo Jogou no Manchester United Em Chelsea No Lille Da França Do Fenetor Da Alemanha E se você usa O contrato correto É Berlim Então para o Botafogo Agregaria bastante Realmente Esse jogador Sempre deixe isso Bem claro No meu canal Então Um abraço a todos Até mais tarde Se inscreve no canal E deixa o like no vídeo Que é muito importante Um abraço E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve en on E se inscreve no canal